A questão é a seguinte, a questão é a seguinte, por que que o doutor Ítalo foi estudar astrologia? Ficou mais de 5 anos estudando astrologia dia e noite, fazendo mapa de todo mundo, fazendo mapa astrológico de todo mundo, né? Por que que o doutor Ítalo foi fazer esse diabo? Pelo seguinte, porra, eu sou psiquiatra, né? Eu sou psiquiatra e atendo terapia no meu consultório também, né? Também. Então, eu precisei, né? Eu precisei estudar uma coisa, eu precisei estudar toda a teoria do doutor Freud. Eu li aquela maldita obra aqui, não, porque eu não tô em casa, não tô no consultório. Mas eu li a obra do Freud de cabarrabo inteira mesmo, né? Aqueles 22 volumes miseráveis lá, né? Na tradução em espanhol, foi aí que eu li. E a simbólica do doutor Freud de respeito a duas coisas, de respeito à astrologia e ao tarô, tá bom? Então, qual que é a pergunta de fundo ali da psicanálise freudiana? A pergunta de fundo da psicanálise freudiana é a seguinte, existe liberdade do homem ou o homem está condicionado aos astros? Essa é a pergunta que o Freud faz, tá? Essa é a pergunta que o Freud faz. Agora, pra dar uma dimensão, né? Pra dar uma dimensão, pra dar um ar científico ali à questão, o Freud precisou, de algum modo, deixar mais científico o linguajar astrológico. E quando você vai estudar, tá? Quando você vai estudar o aparelho psíquico freudiano, você vai estudar as instâncias freudianas, ou seja, o id, o ego e o superego, qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento astrológico vai notar rapidinho, vai notar rapidamente que aquela, né? Que o id, o ego e o superego, ou seja, as três instâncias da psique freudiana dizem respeito a certas, né? A certos elementos da astrologia tradicional, da astrologia clássica, beleza? Então, esse é o ponto central. Por isso que o doutor Ítalo foi estudar astrologia, né? Eu fiquei estudando astrologia um tempão. Então, se você vier aqui, não tô brincando não, tô falando sério, né? Sou católico, calma assim, se você vier aqui, né? Me dá, se você me der a tua data de nascimento, se você me der, né? O lugar onde você nasceu, eu vou fazer teu mapa e vou ler o teu mapa de trás pra diante, né? De trás pra diante. Sabe o que é o mais impressionante? Pessoal que falou que não acredita na astrologia? É que ela funciona, assim, funciona no seguinte sentido. Bem, ela revela certas, né? Certas características do sujeito. Independente se você gosta, independente se você não gosta. Independente se você acredita, independente se você não acredita. Independente se você pode fazer ou se você não pode fazer. O fato é que, se você me der, né? Se você me der aí os teus elementos, né? Se você me der a tua data de nascimento, né? O teu local de nascimento, bicho. E eu fizer o teu mapa astral, eu consigo falar mais sobre você do que você mesmo fala sobre você. É impressionante. Por quê? Porque a astrologia não é macumba no sentido vulgar do termo, né? Não tô querendo aqui falar mal de religião de ninguém. Mas a astrologia, o que faz? A astrologia é uma correlação simbólica, né? Nesse sentido, como a gente faz, né? Como eu faço, como o doutor Freud fazia, né? Como eu fiz pra estudar. Hoje em dia eu não faço mais isso, né? Enfim. Mas é uma correlação simbólica entre a posição dos astros e a tua psique. E a tua psique, os movimentos da tua psique. Ah, Ítalo, mas isso aqui é impressionante, né? Impressionante. Por que isso? Não vai funcionar? Porque, veja bem, o astro tá tão distante da gente. Como é que ele vai exercer, como é que ele vai exercer uma influência na gente? Como é que ele vai exercer uma influência na gente? Meu filho, você tá pensando, deixa eu te falar como é que você tá pensando. Você tá pensando feito o Newton, né? O Isaac Newton lá da física. Você tá achando que o astro, lá na puta que eu pariu, lá longe, ele vai exercer uma influência física em você. A influência que os astros exercem na teoria astrológica não é física. Não é física. É um outro tipo. Não é nem sequer uma influência. É uma relação simbólica. Então, quando a gente olha pra qualquer coisa do mundo, preste atenção, isso aqui é importante. Quando a gente olha pra qualquer coisa do mundo, qualquer coisa criada, essa coisa se relaciona com a gente de algum modo. E tem relação entre tudo. Ou seja, o azul, a cor azul, se relaciona com o sentimento calma, por exemplo, né? A cor vermelha se relaciona com sentimentos expansivos. Não é verdade? Tem uma relação simbólica entre as coisas do mundo. É evidente que existe uma relação também, né? Porque, óbvio, os astros são coisas que foram criadas, não são coisas criadas. Existe uma relação entre os astros e a gente. Eu não estou dizendo com isso que você precise fazer previsões astrológicas pra viver. Não tô falando de nada disso, não. Você tá entendendo? Só tô dizendo que a ciência astrológica tradicional, ela estuda justamente a correlação entre os astros, a relação simbólica entre os astros e o nosso movimento psicológico. Beleza? Esse é o ponto central aqui da astrologia tradicional.